bom dia pessoal espero que estejam todos bem hoje vamos fazer um treinamento de foco você vai olhar para as ondas durante mais ou menos uns dois minutos e depois feche os olhos e continue enxergando as ondas o movimento das ondas como onda de relaxamento mesmo com os olhos fechados te vejo no tapete e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.